PIXELMON REVOLUTION E falta de vontade, um bocadinho Mas hoje vamos continuar aqui a nossa jornada No PIXELMON REVOLUTION, o novo mapa Já temos aqui a casa em condições Se bem que caiu aqui uma pintura Mas pronto, não tem mal Já temos aqui isto tudo feito Já tenho mais algum dinheiro Já estamos quase a conseguir comprar os fósseis que faltam E... Ok E ali temos aquilo que restou Da máquina do Mewtwo É verdade, nós agora temos o Mewtwo Aí vocês ainda não viram Acho que ainda não sei se já viram isto Rayquaza E ainda Kyogre Acho que já vos mostrei mas pronto Está aqui outra vez para quem ainda não viu Ultimamente tenho feito bastantes vídeos de Pokémon Trading Card Game Online E... E pronto Isto tem sido, vá A minha maior... A minha maior distração nos últimos tempos Mas está na hora de começar A... Aliás, continuar Aqui a jornada Nomeadamente A nossa jornada por completar a Pokédex Que eu ainda não desisti disso Mas ainda estamos digamos Um bocadinho longe de conseguir completar pelo menos os 151 primeiros Temos os últimos dois O Mew e o Mewtwo Mas ainda faltam muitos O que é que... Estava ali um... O que é que aparece? Aparece um bocadinho aerodáctil Era só um bug Era só um bug Ok Pronto, ainda nos falta um bocadinho E... E... Portanto é isso que nós vamos continuar a fazer hoje Acho que vou começar hoje Oficialmente A tentar computar a Pokédex Sei que já há mais pessoas a tentar Portanto eu vou obviamente tentar ser o primeiro Só que falta-me uma coisa importante Que são orbs Eu preciso de três orbs Que só se conseguem arranjar com... Com... Bosses E há muito poucos bosses Infelizmente Eu vejo sempre muito poucos bosses Atualmente Quer dizer, também não tenho andado muito à procura Mas a primeira coisa que vamos tentar encontrar hoje É... Se possível um boss Isto não é um boss, bem não? Não, só Rock Geodude Eu vou capturar os Pokémons Por ordem Ou seja Vamos começar hoje Pelo número 1 Que é o Bulbasaur E... O Bulbasaur O Bulbasaur Encontra-se Não sei, vamos ver Hoje vamos tentar encontrar o Bulbasaur Um Charmander E um Squirtle E eles encontram-se em floresta Ok, vamos a isto Vamos a uma floresta Olha uma musiquinha boa Vamos para um bocadinho mais baixo Eu depois ajusto o som Na edição Que eu sei que o meu microfone Este aqui É bastante baixinho Ah... Não sei porquê, mas acho que Pronto, quando se estragou Também não deve ter ficado muito bom E... E vamos andando... Olá! Estes fazem... Estes fazem spawn? Estes fazem spawn? Eu tenho... Tenho a primeira evolução disto Mas não sabia que eles... Que eles faziam spawn assim Jigglypuff Onyx Os Onyx são comuns acho eu Portanto não vale a pena Vamos aqui andando por esta floresta Vamos andando também para o spawn A ver se fazemos lá Qualquer coisinha Já agora Ah... Tu não interessas Estamos quase a chegar Ainda há bocado estive A fazer uma luta Contra o... Da Costa Obviamente que ele tinha Os pokémons muito fracos Portanto ele o destruiu E ele estava em live stream Portanto pode ter sido um bocadinho Embaraçoso para ele Mas eu tentei ir com uma equipa fraca Atenção Ou seja Com os meus mais fracos Quer dizer com os mais fracos não Mas com Os não tão OPs Tipo... Os lendários Que ainda não os evolui até nível 100 Oh my god Estes animais são tão chatezinhos E... Ok já estamos aqui e não vi nada De jeito Até porque Não sei se precisa de ser durante o dia Ok... Acho que vou Vamos tentar Derrotar o Gary Oak Com um Ice Beam Ah... Water Pulse Ok... Não... Ok... O meu Kyogre não... Não dá... Vamos tentar Vamos tentar o Fly Gun Earthquake Earthquake Nice... Earthquake... O Fly Gun subiu para nível 29... Ah... 89 lol Oh... Isto vai ser complicado Ah... Não... Ok... 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 Vamos mudar para... Embora... E vamos fazer... Break 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 Break... Nice... Faz um bocadinho mais... Eu pensava que o Brick Break... Ah... é super efectivo Nice... Agora um Snorlaxzinho... Break Break... Ela é este embora... É mesmo... É mesmo bonzinho... Mag Mortar... Earthquake... Se não morrer... Entretanto... Espero que não... Yes... Yes... E agora... Dragor Knight que vai levar com o Head Smash... Se eu tivesse sido mais rápido... Dammit... Eu não sei... O Mewtwo infelizmente ainda não tem nada de jeito... Portanto... Eu nem sei o que é que estas coisas fazem... Vamos fazer Barrier... Defensa foi aumentada... Power Swap... Não sei o que é que faz... Miracle Eye... Também não sei o que é que faz... Olha... Ok... Matou-me... Também não precisava dele... E agora... O Rei Quaza vai usar Outrage... Se conseguir sobreviver... Ah... Já sobrou o Fly Gun... Oh my god... Ok... Não ganhei... Também não estava à espera de ganhar... Não fui com a minha melhor equipa... Vou... Ah... Eu gostava de ter estes lendários bastante altos... O que... Digamos que eles contra estes aqui... Que têm níveis 140... E não sei o que... Não são lá muito bons... Ah... Já vamos voltar aqui à florestazinha... Deixa só ver aqui uma coisa... Ah... Ele só faz spawn durante o dia... Portanto... Eu vou dar aqui um pequeno cortezinho... Vou esperar que fique dia... E volto já... E... Já é dia... Eu pedi ao Da Costa para sair e eu fui dormir... Agora... Também... Eles se não me engano fazem spawn durante o dia... Portanto... Vamos ter que... Já agora... Deixa ver... Forest... Exatamente... Oi... Oh my god... Oh my god... Vemos ali... Pikachu's... Pikachu's são... São comuns... Acho eu... Vamos só andar por aí... A ver se vemos alguma coisa interessante... Talvez faça spawn de um lendário... Hum... Deixa cá ver... Eu vou aqui ver... Já agora... Portanto... O Bulbasaur... Faz spawn... Numa floresta... O Charmander... Faz em Extreme Hills... E o Squirtle... Em Beach... River... E Ocean... Ok... Isso não é lá muito bom... Ou seja... Praias... Rios... E... No Oceano... Hum... E salvo erro... O da costa está... A... A 3000 blocos... Ah... Do spawn... Ou que é que é... Portanto... Ele vai estar... Vai estar lá cheio de pokémons... E eu aqui... Agora não tenho nada... Não sei... Isto vai ser complicado... Pessoal... Isto vai ser complicado... Eu se calhar vou é... É os Extreme Hills... Como nos Extreme Hills... Estou costumando haver mais... Mais spawns... Eu até agora aqui... Não estou a ver nada... E visto que os Bulbasaur são raros... Ui ui... Ui 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 ui... Olha ali uma casinha... Vamos ver... Olha um... Plusle... Minam... Minam... Uuuu... Stone... Está de alguém... Agora de quem? Eita ali outra casa... Ah... Ali já fui... Já não me lembro de quem é casa... Mas já lá fui... E já falei... Que... Já estive lá com... A pessoa dona da casa... Mas já nem me lembro... Só para vocês terem noção... Que eu já não jogo aqui... Mesmo há algum tempo... A questão é... Será que eu quero... 3 Bulbasaures... Ou não? Gruddle... 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 Não... 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 Eu acho que desta vez... Assim... Da última vez que joguei... A Pixelmon... Eu... Tentei... Ter... Digamos... Os Pokémons todos organizados... Ou seja... No PC tinha... Um Bulbasaur... Um Ivysaur... E um Venusaur... Por exemplo... Mas acho que desta vez... Simplesmente... Só quer ter na Pokédex... Eles vão continuar organizados no PC... Mas... Vamos começar a organizar... A partir desta box... Na box 2... Ou seja... Vamos ter por exemplo... Um Venusaur... Um Charizard... Um Blastoise... Ou seja... Só vamos ter um de cada... A última evolução... Sim... Exato... A última evolução de cada Pokémon... Acho que não vale a pena... Estar a... Agora a ter muito mais trabalho do que isso... É... É escusado... Só se desse para fazer breeding... Dos Pokémons... É que eu tentava isso... Mas como não dá para fazer breeding... Não... Nesta temporada... Não vamos... Não nos vamos preocupar com isso... Ok... Vamos aos Extreme Heals... Que eu estou a ver que... Ah... Isto não dá com nada... Vamos tentar encontrar um Charmander... Eu... Há bocado... Ouvi um... Ouvi um... Quando estava na minha base... Mas ele... Mas já foi há algum tempo... Portanto... Também não... Já não deve estar lá... Não tem mal... Eu queria... Eu queria mesmo apanhar on camera... E é o que parece... Os... Os Rayquaza... Já foram... Já foram... Corrigidos... Já não fazem tanto spawn... Pelo menos ainda não vi... Desde que... Que agora já estamos no Pixelmon... 3.0.4... Quatro... Contas Apricorns... Preciso de encantar um... Um Hammer... Preciso mesmo de encantar um Hammer... Ok... Isto aqui... É o ginásio onde eu estive a lutar... É lá... Ele está... O que é que ele está a fazer a 3.000 blocos de distância então? Será que ele foi... Ele devia... Será que ele foi... Não sei... Não sei... Não interessa... Ok... Aqui... Ryehorn... Eu preciso de ti... Mas não agora... Eu quero fazer por ordem... Porque eu sou masoquista... Realmente eu devia simplesmente apanhar... É isso... Não, não, não... Eu não consigo fazer por ordem... É demasiado... Ridículo... Vamos simplesmente apanhá-los... Assim... Vou começar a apanhar... Mas obviamente que o objetivo... É sempre apanhar... Certos Pokémons... Ou seja... Eu neste episódio vou estar à procura de... Pelo menos um dos 3 starters... Oh my god... Não... Vá lá... Vá lá... A sério reticate... Eu preciso de um false swipe... Estou a ver... Eu preciso mesmo de um false swipe... E acho que... Tenho um... Na minha base... Portanto... Ok... Talvez não... Talvez não... Ok... Reticate já está... Nice... Vamos ver aqui... Está aqui... Número 20... Ah... Temos ali um Typhlosion... Não... Um Killava... Acho eu... Exato... Mas o Killava não faz parte da primeira geração... Portanto... Também... E a Mil Tank... Acho que também não... Deixa eu ver... Mil... Mil Tank... Não... Olha o Charmander... Yes... Nice... Conseguimos pessoal... Vamos tentar... Objetivo do vídeo concluído... Oh não... Ainda não... Ainda não... Ainda não... Ainda não está concluído... Ainda não está concluído... E isto vai ser complicado... O Radicate está a nível 22... Vamos... Vamos... Aterar... Bite... Ah... Tackle... Tenho medo de matar... Oh não matei esse... Oh my God... Ele deve ter ficado a um de vida ou assim... Oh my God... Isto foi tão arriscado... Holy crap... Ao menos agora vai ser um bocadinho mais fácil... Espero eu... Aquilo agora quase... Yes... É bem... Oh my God... Raticate salva vidas... Nice... Vamos ver... Charmander... Yay... Agora estou-me a sentir confiante... Vamos voltar ali... Vamos voltar à floresta... Já agora a ver se conseguimos mais um... Não me importava... Ok... Exatamente... Aqui já é... Oi! Está ali um boss! Yes! 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 É um Grottle! Yes! Yes! E vai... Quem é que vai evoluir? Vai evoluir... O Rayquaza... Nice! Outrage! Nice! Rayquaza... Nível 71... Dois White Guards... E um Soothe Bell... Oh my God... A sério... Isso também é preciso um bocadinho de azar... Mas e aí... Consegui encontrar um boss? Se bem que nós estamos é à procura de... Orbs... As orbs é que vão ser precisas e vão ser... Super difíceis de encontrar... Ok... Bulbasaur... Bulbasaur... Cotney... Não... Tu não és de primeira geração... Tu és para aí... Da quinta geração... Ou da quarta acho eu... Não tenho certeza... Pidgey... Yes! Pidgeotto... Pidgeotto é... Pidgeotto é... Sei que estás... Ah! Estás aqui? Ah... Ratatá! Sim, sim, sim! Eu prefiro apanhar o Ratatá... E já agora o Pidgeotto também... Por que não? Yes! Yes! Apanhei os dois à primeira! Uau! Deixa cá a ver... Charmander... Pidgeotto... Nice! E... Ratatá e Raticate... Yay! Estamos a... Estamos a começar... Estamos a começar bem pessoal... Estamos a começar bem... E... E... Ok... Eu vou também... Eu vou também... Não neste episódio... Mas no próximo... Vou se calhar... Começar a... Arranjar os fósseis... Eu já tenho os de primeira geração... Agora não sei... Agora não sei... Temos ali Catrapi... Vamos a Catrapi... Ai! O Idol... Não! O Idol não dá... Catrapi... Tu és grande! Ops! Oh não! What? Ok... Crafting... É sério... Que... Ah... É agora... É agora... O Growlithe... Eu acho que o Growlithe também é... Vamos ao Growlithe... Nice! Ainda não apanhei... Olha... Catrapi já está... E o Growlithe... Não quer entrar mesmo... E agora a esta hora... Já não fazem spawn... De... De Bulbasauros... Portanto... Pessoal... Por hoje foi só isto... Eu sei que não... Não avançámos assim muito... Quer dizer... Em relação ao Pokédex... Avançámos um bocadinho... Realmente... Ahm... No próximo episódio... Acho que vou... Reviver os fósseis... E... Talvez... Melhorar a minha busca pelo... Pelo Bulbasauros... Isto assim... Ou então apanhei off camera... Não sei... Logo se vê... O que é que acontece... Se apanhar off camera... Apanhei off camera... Se não... Não apanhei... Ok... Vamos só... Aqui... Está bastante escondidinha a entrada... E vamos só aqui a isto... Nice... E vamos mover o Charizard... Para aqui... O Charmander... Que vai... Vai passar a ser Charizard... E vai ficar ali naquele slot... E... Pronto... Ok... Está feito... Ahm... Por agora é só isso... Eu espero que vocês tenham gostado... E... Vejo-vos no próximo vídeo... Tchau...